Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem é a... Fala, rapaziada. Estamos aqui de volta. Eu e o Xeropinho. Dá um salve aí, Xeropinho. Salve. Rapaziada. Depois do final da saga tão longa e extensa das caixas a win, iremos começar pra vocês hoje aqui, uma disputinha amigável de caixa bônus. Iremos gastar mil bônus na Operation e mil bônus na Bonu Case. E veremos quanto cada uma vai dar. Iremos anotar aqui. E no final do vídeo iremos contar pra vocês quanto cada uma deu. Naquele momento chegou o seu bônusinho. Ah, pá, maroto. Você tá em dúvida entre uma das duas. Vamos dar um tiro aqui. Vamos ver qual compensa mais pra gente. E quem sabe possamos ajudar vocês. Lembrando que tem caixa nova também aqui de bônus pra vocês arriscar sorte. Podemos trazer um vídeo delas aqui pra vocês depois, quando chegar um bônusinho ali. Mas trazer um vídeozinho dessa caixa aqui pra vocês, pra ver se compensa. Mas vamos começar por qual, Xeropinho. Qual você quer começar a começar? Prezar bônus case. Então vamos lá. Mil, tem mil de bônus pra gastar aqui. Pode começar. Vai, dois tirinhos, dois tirinhos. Dois tirinhos, bora. E aí, uma luzinha. Rascou ali do lado, hein? Opa. E aí, novamente. Eu vou de quatro caixinhas. Vamos lá. E aí, pá. Vai. E aí, chinei, brilhou os raios. A minha é. É. Eu achei que tinha lavado a égua aqui. Bota uma lenta e uma rápida. Só tem que vir uma faquinha só aí, ó. Uma delas. Faquinha, luva aí, humilde. Uma alpe. Ah, porque não veio lá, ó. Tá vendo? Alpe que não veio. Podem vir aí lá. Aquinha aqui é... É escuro, tá? Vamos lá. Agora eu vou de dez, tá? Vamos lá. E aí, eu vou de vim, tá? Ó, três delas. Eu gostei. Beleza. Tá ali, cinco letras, cinco letras. Ó. Um tequinha aí, lá. Não veio do outro. E aí, o mundo. É. Novamente. Ó, agora eu não vejo. Só veio. Trê rápido. Opa. 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 Lembrando-se que 50% do valor do bônus é pra fit. Vamos ver aqui, cara. Eu vou de três lenta, porque tá ligado, né? Eu vou de três lenta, porque é trê rápida. Uma faquinha ali. Opa. Vim de seis. Eu vou uma lenta, né? Não tem nenhuma lenta, uma só. Hum. Essa aqui é, xarafone. Se ela que você gosta de ficar mirada no meio atirando, não tem nenhum doido. Seu número, essa daqui. Qual? Vou pegar pra mim. Bota três lenta. Três lenta. Opa, talvez, hein? Eita. Eita, que deu pra rirar aí. Essa daqui, meu arco-írus. Tá falando que é um bichinho mais cagado que eu tenho, hein? E eu vou defender aí. Eu vou defender aí. Novinho, marocco. Eita, essa aqui, ó. É de line, né? Quantas? Bota aí. Trê rápida. Vou defender rápido. Aparente, é. Não, até. O bracinhozinho. Vamos pra o próximo. Vamos ver lá quanto que deu. Vamos ver quanto que deu. Vamos ver lá no táxi. Opa! Profit. Mais da metade, profite. Mas vamos ver se, né? Se a outra vai compensar mais que ela. Esse nem sei todo. Eu já vim de aqui, rapazão. Vamos pra só. Ai, cara. essa daí vou começar a diferenciar diferente dos iguais da 10 lento 10 lento é e agora você quer o que ali eu sei que é o número que você deixou aqui deus tá amarrado aí apoia e aí deu um bom não é opa ó e deu de bom de bom de bom assim ó aqui é não vendo que não né mas só aqui já pegou a metade do valor da outra e talvez talvez tínhamos um vendedor aí e aí eu já pensou uma possibilidade ali esse marido só isso e aí tá pagando aí bota uma lenta uma lenta para mim a luvinha ali aquela vinha azul e aí e aí eu sei quem Cara tá um da aí ó tá aqui com fã. Tá aqui com fã. Daqui com fã. Daqui com fã. Tá. 2 rápidas. 1. Ohô. Oh. Fala dela. Ah é. Acho ela já venceu em. Acho que ela já venceu. Acho que ela já venceu. Venceu de lavada. Acho que ela tem ser grande. Nossa senhora aí acho que deu uma surra. Eita. Ah não passou acho que valeu alguma coisa de agora não tem que tu e a menina bota duas rápidas e é vindo o meu e eu acho que deu bom e agora está aqui rápido aí eu acho que eu acho que não ia saber quem é vencedor né é é e aí é rapaziada deu bom é uma terra baseada a outra caixa que tem dado eu vou colocar o valor das duas e não vai lá para onde elas estão e lá nós vai e na sala de cada um a baseada abono case deu 594 e 52 sim já a operation deu 704 então sem mais delongas claramente a ganhadora foi a operei lembrando rapaziada usou boninhos ali ó usamos 1.000 ganhamos 700 ó que beleza um bônus fizemos 70% do bônus muito mais maravilhoso em uma uma caixa só tamo junto dá um tchau para o rapaziada xeropinho falou rapaziada falou valeu fui e aí e aí e aí e aí